Hoje a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, esteve em Sorriso no Mato Grosso e participou da inauguração da expansão da usina de etanol de milho FS, Unidade Sorriso. Agora, a capacidade de produção dessa planta vai passar de 530 milhões para 880 milhões de litros de etanol de milho por ano. A indústria utiliza 100% do milho na fabricação dos produtos. Durante o evento, a ministra exaltou o biocombustível, citando sua importância não só para a produção de etanol, mas também do DDG para uso em confinamento bovino e biomassa para geração de energia. Na avaliação de Tereza Cristina, esse modelo agrega valor para os produtos agropecuários e vem em linha com a pauta da sustentabilidade. De acordo com o mapa, o crescimento previsto na produção de etanol de milho para esta safra é de 29,7% sobre a temporada anterior. No ano passado, quando o país registrou a maior produção de etanol da história, a participação do etanol à base deste insumo mais que dobrou, saindo de 791,4 milhões de litros em 2018 e 2019 para 1,61 bilhão na temporada 2019-2020.